Meus queridos amigos, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes, eu estou aqui para apresentar a você o livro Parábola do Bambu. É um relançamento agora pela editora Ragnos com os acréscimos à primeira obra, a obra original. E esse livro está sendo lançado agora em janeiro de 2017. E pela graça de Deus eu escrevi esse livro olhando o bambu e tirando dele dez lições práticas para a nossa vida. Eu fui encorajado a escrever esse livro porque eu entendo que símbolos falam mais do que palavras. E Jesus, que foi o grande mestre, usou parábolas, usando figuras simples para expor coisas e verdades profundas. Jesus não foi um alfaiate do efêmero, Jesus foi o escultor do eterno. E os símbolos então trazem para nós lições tão ricas e tão preciosas. Eu estou certo de que a leitura desse livro vai trazer para você lições preciosíssimas e práticas para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual. Então não deixe de conferir a leitura desse livro. No mês de janeiro já vai estar disponível nas livrarias e você poderá então ler e ser edificado através dessa leitura.